Ó, atenção pais, Goiás já começa a ficar em alerta para os casos de hepatite aguda infantil. Em todo o país são 28 casos investigados, mas a doença já atingiu centenas de crianças em todo o mundo. Vamos conversar agora com a Flúvia Morim para saber um pouco mais sobre essa doença, que na verdade, Flúvia, a gente sabe que ainda é um mistério, né? Mas nós, pais, eu como mãe, ainda mais de criança pequenininha de até um ano, fica apavorada, Flúvia, o que a gente já sabe sobre isso? Bom dia pra você. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. É uma doença, né, que surgiu, os primeiros casos surgiram na Europa, Reino Unido. Hoje ela está como hepatite de causa desconhecida, que tem acometido principalmente crianças menores de 10 anos. Nós não temos casos ainda confirmados, nem nos casos de Goiás, mas a gente emitiu esse alerta, principalmente para os profissionais de saúde, para que eles se atentem para possíveis casos que possam aparecer em seus consultórios, nos hospitais, nas unidades de saúde. porque no surgimento desses casos, precisa haver uma notificação imediata ao serviço de vigilância do município e o serviço de vigilância vai proceder com toda a investigação e orientação para a coleta de material. A gente tem que tentar elucidar qual que é a causa dessas hepatites, né, que é até então de causa dos princípios. Ô, Flúvia, então o que a gente pode trazer para os pais, assim, quais são os sintomas, né, o que observar na criança para a gente poder, inclusive, correr para o médico. Porque às vezes a gente acha que é uma virose, dependendo do que for o sintoma, e tenta tratar em casa. Isso não pode acontecer, né? A orientação, a gente fala não só a pepatite, mas para qualquer doença, né, um automedicar. Evitar a automedicação e levar essa criança ao médico. Os principais sintomas, né, que foram observados foram febre, urina escura, ecterícia, é um dos principais sintomas que foi identificado, aquele olho amarelo, né, as mães e pais sabem muito bem o que é isso. A criança fica com aquele olho amarelo, a pele amarelada, a palma da mão. Então, a ecterícia é um sintoma muito presente nesses casos de hepatite fulminante. Mas existem outros sintomas, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal. Então, o surgimento de qualquer sintoma, você viu que a criança está doente, a orientação evita a automedicação e leva ao pediátrico. Ô, Flúvia, e aí a gente sabe que alguns casos mais graves, é preciso até fazer transplante, né? Em alguns casos que foram registrados no mundo todo, né? Isso, cerca de 10% dos casos registrados, principalmente na Europa, foi necessário transplante de fígado, porque a doença, ela causa um estrago tão grande no fígado, que não dá para se regenerar, para ele se recuperar, e aí tem que ser feito o transplante. Deus me livre. É claro que a gente reforça da necessidade de atualizar o cartão de vacina das crianças, né, Flúvia? Lembrando que no cartão de vacina, desde pequenininha a minha, esses dias, fez um ano ali, já tomou uma vacina contra hepatite A, que é importante também, né? Para as hepatites, a gente tem no serviço público a vacina contra a hepatite A e contra a hepatite B. Por isso a gente vem falando, a importância de manter os cartões dessas crianças atualizados, né? Porque a gente tem aí, para algumas doenças, vacinas que protegem. Por que deixar a criança correndo risco? Então, até o momento, dessa hepatite, a gente ainda não tem a causa conhecida, existem algumas hipóteses levantadas, mas ainda está em processo de investigação. Ok, Flúvia, obrigada. Deus abençoe que a gente não tenha nenhum caso confirmado aqui, que não chegue aqui, mas isso é claro, a gente não tem que perder o cuidado, que a gente tem que ter sempre com as nossas crianças, inclusive de vaciná-las. Obrigada, Flúvia, bom trabalho para vocês, boa semana aí para vocês.